Graças a Paz, bom dia. Acá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor, com alegria neste que é o Dia do Senhor, domingo, onde muitos já estão regressando aos buildings e assim podendo adorar ao Senhor em conjunto. Continuamos online esta manhã, não temos ainda autorização para prestarmos o building, mas prevemos em breve e pela manhã prestarmos, e assim que estivermos, nós pretendemos também continuar a fazer as transmissões ao vivo, assim querendo o Senhor. Assim nos permitindo, para esta manhã nós vamos continuar a estudar a Evangelha de João e hoje estamos no capítulo, vamos terminar, assim nos permitindo o Senhor, o capítulo 14, versículos 21 a 31 e o contexto continua a ser aquele entre a última ceia e a prisão de Jesus. Então nós vamos estudar um pouco mais dos ensinos de Jesus, daquilo que nós chamamos de últimos ensinos de Jesus, nós vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto e aprendermos e podermos aplicar às nossas vidas. as palavras de Jesus, palavra de Deus, escrita, Bíblia Sagrada, palavras de Jesus nela. Então, assim nós iremos estudar este precioso e maravilhoso assunto. Abra a palavra do Senhor comigo, por favor, em João, capítulo 14, então, versículo 21. João 14, Evangelho de João 14, versículo 21. Levado seja o nome do Senhor também. João 14, versículo 21. Vamos, entretanto, fazer uma oração, vamos orar ao Senhor para pedir a Deus que Ele possa derramar a sua bênção sobre nós esta manhã e possa verdadeiramente, a palavra dEle ser clara aos nossos ouvidos, o Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações e nós possamos, assim, aprender e guardar a palavra do Senhor. O tema da mensagem hoje é precisamente, e eu sou parte do tema esse, amar e a guarda da palavra. Amar e a guarda da palavra. Relacionamento entre amar e a guarda da palavra, o guardar da palavra do Senhor. Oremos, então, amado Deus e Pai, bendito e glorificado e adorado seja o Teu nome, hoje e para tudo sempre. Pai, nesta manhã te pedimos a Tua direção, a Tua bondade e a Tua graça sejam pelas nossas vidas, fortalece-nos, ó Pai, e que a ministração da Tua palavra seja conforme está escrita para a glorificação do Teu nome e da Cristo Jesus a quem vieste. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós e nos venha fazer conhecer as grandezas e revelar a manifestação da Tua glória. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pelo dia do Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos cultuar e celebrar a Ti. A Ti bendizemos e adoramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Dizem, então, a palavra do Senhor, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e esse é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariote, Senhor, de onde vem que te has manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama não guarda as minhas palavras para a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso e são de convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que os Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lhe dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração nem se atumereza. Ouviste o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias por ter dito vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. E eu vos lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. E já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que amo o Pai e que faça como o Pai me mandou. Levantai-vos. Vamos daqui. Oremos, Pai Eterno. Obrigado pela Tua Palavra. Senhor, Te louvamos e adoramos neste dia e para sempre. Amém. Vamos então passar a exposição da Palavra do Senhor segundo o relato de João e como nos apresenta estes importantes ensinos. Versículos 21 a 24 nós lemos Aquele que tens nos mandamentos e os guarda e a século que me ama e aquele que me ama será amado meu Pai e eu amarei e manifestarei a ele. Então disse-lhe Judas não os cariotes Senhor, de onde vêm? Te has manifestado a nós e não ao mundo. Jesus respondeu e disse-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos uma morada. Quem não ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que ouviste não é minha mas do Pai que me enviou. Nós encontramos aqui nesta porção que nós lemos e relemos agora esta parte versículo 21 a 24 o relacionamento e a te guarda da Palavra do Senhor e o amor a Deus. E Jesus é bem claro quando ele diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e esse é o que me ama. Qual é a maior prova que você pode ter de que você realmente ama a Deus? Porque é fácil dizer eu amo a Deus é fácil dizer e nós já tivemos uma mensagem há pouco tempo atrás sobre este assunto num domingo de manhã também que é precisamente o contexto do João 14 e Jesus volta a reforçar aqui a ideia você ama você guarda os mandamentos do Senhor você guarda a Palavra do Senhor é fácil nós dizermos que amamos a Deus é realmente fácil como é que a gente realmente sabe se ama a Deus? É uma ilusão? É um verdadeiro sentimento? É um desejo? Pode ser um desejo que você gostaria de amar a Deus mas como é que a gente sabe se ama a Deus? E isso se vê pela guarda dos mandamentos aquele que ama a Deus ele guarda os mandamentos sabe porque ele está com medo de ir para o inferno não porque ele está com medo de ir a Deus não que Deus não é um Deus de ira não que Deus não acionará no inferno daquele que não crer em Cristo Deus com certeza mas aquele que ama a Deus ele guarda os mandamentos porque ele ama ele ama o Senhor e quer-lhe ser agradável quer-lhe obedecer quer fazer aquilo que é conforme a vontade do Senhor e diz Jesus promessa que esse que me ama será amado do meu Pai ora nós que éramos inimigos de Deus falámos sobre isso terça-feira assim nos permitindo Senhor que éramos inimigos estávamos em oposição agora aquele que ama e ele é amado do Pai ele não só ama a Deus ele é amado por Deus aliás ele ama a Deus porque ele é amado por Deus porque a palavra do Senhor diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro e a promessa é que eu me manifestarei a ele receberá a revelação de Cristo Jesus em sua vida e nesse momento então Judas diz o seguinte Judas o texto é bem claro não os cariotes Judas o outro Judas diz Senhor aquele que escreveu o epístolo de Judas a Senhor de onde vem que te as manifestar a nós e não ao mundo onde é que se viu isso a nós e não ao mundo como é que isso funciona e essa é a clara diferença entre aquele que ama a Deus e aquele que não ama a Deus às vezes nós temos dificuldade em aceitar isso e nós não gostamos até às vezes dessa ideia às vezes eu já vi pessoas até lutarem com isso lutarem com isso não porque Deus vai salvar a todos Deus vai fazer tudo com todos de toda a maneira não é o que a palavra Senhor nos ensina não é o que a palavra Senhor nos ensina tem os que guardam os mandamentos e tem os que não guardam tem aqueles que obedecem ao Senhor e tem aqueles que não obedecem tem aqueles que são chamados os filhos de Deus por eleição e tem aqueles que são simplesmente criaturas de Deus há uma diferença que são muito grande a palavra do Senhor sempre diz que haverá uma diferença entre o justo e o ímpio aquele que conhece o Senhor como salvador a ele confessa os seus pecados arrependido veio a ele crê pela fé e aquele que não e os discípulos nesse momento dizem como é isso como é que ou a nós e não ao mundo que a diferença está aqui e você vai encontrar a aplicação disso no livro de Atos dos Apóstolos em que você vê uma igreja separada do mundo fazendo a diferença e se distanciando das práticas pecaminosas ao longo de dois mil anos da história sempre foi assim a igreja de Cristo Jesus sempre fez a diferença e marcou a diferença pela distanciação do pecado e do mundo e daqueles que não obedecem a Deus o povo de Israel tinha essa marca já desde o início e sempre foi assim na história de toda a humanidade estes últimos décadas tem-se tentado humanizar as coisas e está tudo igual não está tudo igual às vezes lutamos por uma igualdade em determinadas áreas da sociedade e devemos fazê-lo e nada de errado com isso com uma luta correta aos olhos de Deus como a palavra se ensina com pacificadores buscando a paz não um outro caminho mas quando falamos de salvação claramente a palavra do Senhor mostra essa diferença que não dá autoridade ao salvo de olhar para o ímpio como superior não de tudo que não porque a salvação está em Cristo Jesus então o que é que acontece quando nós olhamos para alguém que não é salvo olhamos com pesar vendo os nossos pecados refletidos na vida daquela pessoa e desejando e orando para que aquela pessoa seja salva mas da perspectiva divina claramente é essa diferenciação que nós encontramos aqui então eu não sei você que está assistindo e de que lado você está tem só duas posições e essas duas posições são a posição que você tem diante da cruz você está em Cristo Jesus você crê no Filho de Deus você guarda os mandamentos você é amado do Pai e Ele revelará a si você não ama os mandamentos você não guarda os mandamentos do Senhor você não está diante da cruz com humildade de quebrantamento você será inimigo de Deus o assunto é sério a questão é muito séria e a palavra do Senhor é bem clara o Senhor disse para exclamarmos a Ele e buscarmos a Ele e que iria achar então esta questão aqui a questão de Judas colocada aqui ela é extremamente importante e de prática para os nossos dias agora não é para deixar para um dia mais tarde que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente neste dia através desta palavra da palavra dEle explanada não a minha palavra a palavra dEle explanada possa realmente muitos serem atraídos ao Senhor e possam verdadeiramente se converter nos seus pecados e estarem aos pés da cruz e serem salvos é esse o nosso desejo é por isso que nós pregamos e anunciamos a palavra do Senhor exaltando e glorificando o Cristo Jesus na salvação de pecadores para a glória de Deus Pai extremamente importante e este assunto Jesus respondeu e disse se alguém me ama guardará a minha palavra meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada note aqui no contexto que nós temos vindo a estudar se você está a acompanhar as mensagens se não está você pode voltar atrás é interessante que Jesus está a falar neste mesmo contexto a vinda do Consolador a vinda do Espírito Santo habitando na igreja nós falamos sobre isso creio que a semana passada foi semana passada e nos debatemos bastante sobre isso então essa quando Jesus disse viremos certo que Jesus viria um dia e virá um dia buscar a sua igreja lógico mas também ele viria na pessoa do Espírito Santo sendo que o Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho então viria habitar na sua igreja diz viremos e faremos nele nele morada naquele que ama naquele que guarda os mandamentos naquele que ama e porque ele ama ele guarda note ele não é porque ele guarda que ele ama isso seria impossível porque ninguém pode guardar os mandamentos porque nós temos uma natureza pecaminosa mas aquele que tem Cristo Jesus ele pode amar a Deus e ele porque ama ele é amado do Pai porque Cristo remou o seu boneiro e ele guarda os mandamentos note não é pelas obras não se deixe enganar não cumpra um conjunto de obras esperando-se a salvo por elas isso não é verdade isso não existe isso é engano não é pelas obras para que ninguém segureia é porque o Espírito Santo de Deus derrama uma opera uma conversão derrama o seu Espírito e pode crer em Cristo Jesus Senhor de toda a glória Jesus disse isto e continua dizendo tenho-vos dito isto ah perdão versículo 24 quem me não ama não guarda as minhas palavras você guarda os mandamentos do Senhor olha que o texto é sério aquele que não guarda ele não ama a Deus ora a palavra que eu viste Jesus não é minha mas do Pai que me enviou e que ele se identifica com o Pai imagina João faz isso sempre mostra Jesus e o Pai como um mostra a devidade de Jesus Jesus diz aquele que as minhas palavras não são minhas são do Pai que me enviou aquele que não ama não guarda quando você vê os mandamentos do Senhor você guarda os mandamentos do Senhor você tem desejo de guardar os mandamentos do Senhor ainda que lhe custe ainda que lhe seja difícil ainda que tenham pesar ainda que haja um peso tão grande às vezes como é que eu guardo este mandamento é tão difícil note aquele que não ama a Deus ele não é amado de Deus e isso se vê para a ausência de guardar os mandamentos sabe aquela coisa que você lê nas escrituras você fica a pensar ah não é bem bem isto que quer dizer e distorce o texto você já deve ter assistido a isso talvez você nunca fez espero que não mas talvez você já assistiu a isso que o Senhor nos guarda nos guarda tal coisa distorce os mandamentos do Senhor para ajustá-los a nós que trazá-lo ali uma teoria que diz que Deus aprende connosco à medida que a sociedade desenvolve Deus aprende connosco que é uma abominação porque Deus conhece todas as coisas Ele assinou todas as coisas Ele é Deus glorioso soberano altíssimo e Ele determinou todas as coisas e tem uma vontade à qual nós temos que nos ajustar Deus não aprende connosco Deus não nos ajusta a nós nós aprendemos da palavra de Deus Deus não aprendemos dele nos ajustamos nos moldamos nos aperfeiçoamos nele porque o amor está nele e não em nós o centro do amor de Deus é quando nós dizemos Deus é amor o texto é tudo sobre isso quando nós dizemos Deus é amor é isso ela é a essência o centro de todo o amor o nosso amor é depositado nele o nosso amor é baseado no amor dele e como amamos a ele nós obedecemos a ele ela é o centro não tem outro não há outra forma quando você diz assim Deus me ama é isso que você está a dizer o amor dele foi derramado em mim porque é derramado em mim eu amo e eu então eu porque eu amo eu guardo os mandamentos isso se vê numa prática diária e absoluta é fundamental por isso que aquela expressão tão comum que nós dizemos nós ouvimos dizer o amor acabou é abominação porque Deus é amor e Deus não acaba não tem forma de terminar nós podemos ter que buscar mais o amor de Deus eu falo para casais não sei quantos estão aí vivendo de repente uma dificuldade a palavra seria muito clara não existe isso o amor acabou não existe porque Deus é amor agora você pode ter que buscar Deus amor senhor dá-me mais amor para que eu possa amar mais de repente devia ser uma dificuldade um tropeço como no caminho uma situação que não devia ter acontecido ou talvez de repente uma fraqueza humana uma falta de respeito um comodismo uma falta de dedicação não é porque o amor acabou porque Deus é amor nós precisamos de buscar mais o amor de Deus e a volta é para Deus Senhor usa-me tem misericórdia de mim derrama o teu amor para que eu possa amar o meu cônjuge mais e mais e se você não toque no seu cônjuge não é para si mesmo 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 que bom que o meu cônjuge está ouvindo não 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 é para nós para aplicar na sua vida aplica na sua vida a busca de Deus peça a Deus misericórdia Jesus diz assim no versículo 25 tenho-vos dito isto estando convosco note Jesus está com eles e olha aqui o relacionamento novamente com o Consulador mas aquele Consulador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o quanto vos tenho dito note o papel do Espírito Santo é tão claro e absoluto é tão claro e fácil de compreender aqui que Jesus diz assim olha o Espírito Santo o Consulador que eu vou enviar que eu já tinha falado nesse contexto vai vos ensinar e lembrar todas estas coisas porquê? porque a nossa natureza pecaminosa não nos permite guardar as coisas sociais eternas é por isso que nós precisamos do Espírito Santo a cada dia nós precisamos do Espírito Santo verdadeiramente habita em nós não estraga a realidade estas palavras você está a ouvir hoje amanhã o seu dia vai ser super ocupado fazer muitos de coisas hoje mesmo se calhar o resto do dia você vai se extrair amanhã outra coisa precisa que o Espírito Santo seja dentro lembrando trazendo à memória reforçando estas verdades e esse é o trabalho do Espírito Santo os discípulos aprenderam tanta coisa em pouco tempo e entre a última ceia e a prisão de Jesus que era impossível eles reter todas estas coisas não porque a memória era fraca porque às vezes a gente pensa assim a minha memória a minha cabeça já não dá para estas coisas se você está já nessa fase não é isso que acontece você não tem que memorizar todas as coisas isso é bom você memorizar claro que é bom memorizar a verdade de Deus é claro que é importante é claro que se você tem tempo de memorizar versículos milagros vá em frente boa ideia se você é uma coisa que me fascina é o o meu filho é obrigado na escola a memorizar versículos milagros e às vezes porções inteiras e eu gosto disso é fantástico não estou a falar que não é para memorizar não estou a falar que não é para estudar quer escrever num caderninho faz isso escreve num caderninho as suas notas vai lendo de vez em quando mas lembre que acima de tudo na hora da tribulação na hora da angústia na hora da fraqueza na hora da luta é o Espírito Santo que faz a nossa mente e nos reforça e nos leva e nos conduz a fazer a vontade do Senhor nosso Deus que Deus nos ajude a perceber isto versículo 26 versículo 27 Jesus disse uma coisa maravilhosa deixe-vos a paz a minha paz vos dou não vou a dou como o mundo a dá não se turbe o vosso coração nem se atemoriza note Jesus disse assim eu deixo-vos a paz a minha paz vos dou vivemos num mundo que está sempre em guerra tem sempre uma guerra a acontecer em qualquer parte do mundo há sempre rivalidades há sempre questões há sempre lutas o próprio mercado é tão competitivo e às vezes essa competição que deve ser saudável para o consumidor se torna numa guerra entre empresas e as coisas ficam tão feias às vezes e ataques até na escolha de um candidato para a presidência você vê lutas e até falsidade e falar coisas não estou a falar nem quando há atentados até físicos como nós assistimos ainda não vai há muito tempo no Brasil mas mesmo que não estou a falar fisicamente espetar a faca em alguém isso é impensável mas às vezes até argumentos familiares desenterrar passados há uma guerra constante o ser humano está numa guerra constante uma manifestação que deveria ser pacífica se é que existe dentro daquilo que deveria que pode acontecer e que nos há a liberdade de falar ela se torna numa violência desnecessária errada a pessoa sofrendo por causa porque há uma ausência de paz parece que tudo leva à guerra porquê? natureza pecaminosa a ausência de Cristo olha o que Jesus disse deixa-vos a paz a minha paz vos dou e essa paz não é como o mundo a dar não é um tratado que você assina com alguém para ter paz debaixo de um ódio às vezes terrível entre duas nações entre dois povos os presidentes juntam-se e assinam um tratado de paz e vai ficar tudo bem a partir da lei eles vão se amar não, não é verdade é uma paz é bom vai conduzindo e ajudando mas não vai resolver problemas porque vai haver mágoas vai haver angústias vai haver dificuldades vai haver rivalidades não a paz de Cristo não é essa a paz de Cristo é uma paz duradoura é uma paz que estabelece um reino danado de paz porque Jesus é o príncipe da paz a profecia diz a isso então esse príncipe da paz o Senhor de toda a glória veio estabelecer uma paz com Deus porque o problema realmente do ser humano não é uma rivalidade entre nós não é uma luta de valores é uma ausência de paz com Deus o ser humano tem ausência de paz com Deus por causa da sua natureza pecaminosa e ele se tornou e ficou ausente destituído da glória de Deus e destituído do relacionamento com Deus então ele ficou em guerra contra Deus e essa guerra contra Deus ela se revela na guerra contra os seus humanos se não pense comigo os dez mandamentos você verifica que ele tem mandamentos para com Deus Jesus disse aquele o primeiro mandamento assimilhante o segundo mandamento assimilhante ao primeiro amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo resumindo assim os dez mandamentos os mandamentos para com o Senhor e os mandamentos para com o próximo ora se nós amamos a Deus nós vamos amar o próximo a Bíblia está cheia revelando isso ora se nós estamos inimizados com Deus nós vamos estar inimizados com o próximo que é o reflexo claro da vivência ora se eu estou inimizado com Deus eu vou ter inimizado com o próximo é isso que a palavra do Senhor nos ensina então o que é que Jesus veio trazer? paz e aquele que está em Cristo Jesus ele passa dificuldades ele passa aflições ele passa lutas ele passa contente mas ele tem paz ele tem paz com Deus ele tem paz com os próximos e ele é pacificador bem-aventurados os pacificadores que serão chamados filhos de Deus quem estava connosco na sexta-feira ouviu esse ensino tão importante das escrituras quem pacificador é chamado filho de Deus Jesus disse deixe-nos a paz a minha paz vos dou a paz vem do Senhor se você está em guerra se você está em angústia se você está em dificuldade se você está em luta você precisa da paz de Deus você precisa da paz que enxate todo o entendimento você precisa voltar para Jesus enche-me da tua paz dá-me paz com Deus às vezes nós dizemos assim a pessoa está sem paz com ela própria já ouviu essa expressão a pessoa não tem paz com ela própria verdade não tem mesmo e porquê que não tem com ela própria porque não tem com Deus que o criou para a sua glória conforme a sua imagem e semelhança a palavra do Senhor Jesus continua Jesus continua e disse assim ouviste o que vos disse vou e venho para vós se me amassas certamente exultarias por ter dito vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu e eu vos disse antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis era muito importante que Jesus fosse para o Pai era muito importante quando a palavra de Jesus o Pai é maior no sentido que Jesus tenha as duas naturezas porque Jesus e o Pai são um mas Jesus diz assim é necessário que eu vá para o Pai porque quando ele foi após a crucificação e a ressurreição ele foi para o Pai e essa era a confirmação e a certeza como para o Senhor ouviste dizer que ele viria e levaria os seus e lhe há a levar os seus então seria bom que os discípulos sejam de graça porque ele ia para o Pai esse momento de separação era uma separação não era uma separação realmente deixa-me colocar assim não era uma separação realmente porquê? porque Jesus subiria e o Espírito Santo seria isso aconteceu e o Espírito Santo que é Deus tal qual Jesus habita nos salvos e agora não está caminhando num determinado lugar onde toda a gente seria lá que os multidores corriam para ver Jesus agora o Espírito Santo está há dois mil anos na terra nos salvos e se você é salvo ele habita em si você não tem que correr num determinado lugar para ver Jesus caminhando procurando o cego que está na beira do caminho o Espírito Santo habita em si mas se você não é salvo o Espírito Santo habita naquele salvo que vive perto de si naquele local onde a palavra de Deus é pregada naquele verdadeiro a palavra de Deus é pregada naquele local onde alguém verdadeiramente guarda os mandamentos do Senhor o Espírito Santo está aí nessa pessoa e você deve buscar e procurar conhecer mais quem Deus é então Jesus disse vós devias exultar devias-vos alegrar porque eu vou para o Pai e o Pai é maior e ele disse isto eu vos digo antes que aconteça para que os discípulos não fossem pegos de surpresa e foram quando você encontra lá a caminho de Imbaú os dois discípulos nós iremos falar sobre isso em algumas semanas eu creio aqui você vai encontrar que eles estavam completamente confundidos e não sabiam quem era Jesus você vai encontrar isso e também não sei se nós vamos passar esse texto aqui mas você vai encontrar isso também na 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 quando o Jesus apareceu no meio dos discípulos você vai encontrar que eles estavam confusos inclusive um que não creu um que não queria nenhuma só se eu tocar se eu vir mas Jesus estava a dizer que iria ele iria e voltaria Jesus diz não já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim referindo-se àquela hora das trevas que Jesus também falou e que era a hora das trevas da prisão de Jesus e onde realmente ele iria ser levado para ser crucificado e o pecado iria ser colocado sobre ele e todas essas coisas não que Satanás iria ser vencedor de maneira nenhuma pessoas que interpretam este texto e juntam mais alguns solos para dizer que Satanás venceu não venceu não venceu não a vitória de Cristo e Jesus estava prestando contas ao Pai a ele próprio sendo Deus não a Satanás mas o príncipe deste mundo viria se aproximava e nada tinha meu porque ele é o Deus todo poderoso Jesus termina esta porção aqui nós iremos continuar no capítulo 15 eu sou a videira verdadeira Jesus termina este ponto aqui dizendo assim mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou Jesus disse então que ele iria para o Pai ele cumpria tudo e o mundo sabria que ele amava o Pai porque ele fazia tudo conforme o Pai lhe mandou esta mensagem desta manhã este texto aqui termina com levantarmos e vamos daqui daqui a pouco a gente vai se levantar e vamos daqui mesmo não vamos cumprir o texto que está aqui mas enquanto estamos aqui mais um pouquinho nós olhamos este texto e nós vamos perceber a grandeza do relacionamento entre amar e guardar a palavra do Senhor o meu desejo nesta manhã é que você possa realmente guardar a palavra do Senhor e a paz de Deus que isto é todo o entendimento possa ser abundante na sua vida eu queria só dar o texto de conclusão que eu coloquei aqui diz assim para os seus Jesus trouxe paz paz com Deus duradoura e eterna diferente em a separação do mundo entretanto Jesus precisava de ir para logo voltar e estar com os seus o mundo haveria de reconhecer a posição de Jesus com relação ao Pai e naquela descrição dele haveria uma marca fundamental o amor a Deus que está diretamente ligada à guarda da palavra uma não tendo não uma não tendo uma não tendo lugar sem a outra perdão uma não tendo lugar sem a outra então quando nós olhamos a palavra do Senhor e nós percebemos isso nós vemos esse relacionamento tão importante e tão sério para si para a sua análise neste dia que é dia do Senhor é que você possa pensar se você guarda os mandamentos se a paz de Deus duradoura está na sua vida se não está volte-se para a cruz neste dia não espere nem mais um minuto volte-se para aquele que é o Senhor do Céu e da Terra aquele que pode prover os seus pecados aquele que pode limpar a sua iniquidade aquele que pode lhe conceder arrependimento e fé para que crie em Jesus aquele que lhe possa que lhe pode abesejo por guarda das palavras aquele que pode santificar a sua alma aquele que lhe pode dar a vida eterna volte-se para Cristo e viva uma vida agradável a Ele e experimente a salvação que há em Cristo Jesus a paz de Deus encherá o seu ser e você viverá alegre para a glória do nome do Senhor exaltando e glorificando cantando ao Senhor quando chove quando está sol quando as dificuldades vêm ou quando tudo vai bem volte-se para Cristo Jesus Ele é Senhor só Ele é o Salvador em mim o outro da salvação você não pode alcançar essa graça você não pode alcançar isso por obras mas Ele é misericordioso e Ele veio para salvar pecadores e a sua graça é abundante e ela restaura ela sara que o Senhor nosso Deus seja consigo se você tem alguma dúvida sobre este assunto você quer falar connosco entre em contato eu terei todo o prazer em falar consigo e enviar-lhe material sobre este assunto que a salvação que é em Cristo Jesus seja uma realidade na sua vida na sua casa na sua família se você é salvo neste dia glorifique o Senhor analise também o seu ser veja se você está aguardando os mandamentos veja as dificuldades volte-se para Jesus e glorifique a Deus que é dia do Senhor mas se você é salvo e com certeza conhece alguém que precisa de salvação fale de Cristo Jesus fale desta grande diosa salvação fale daquele que é o Senhor e Deus que veio para dar a sua vida em resgate de mundos oremos ao Senhor amado Deus nesta manhã eu glorifico o teu nome Senhor e que lhe quero louvar por esta oportunidade que nos dás de falarmos a tua palavra Senhor nesta manhã nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha habitar em nós e todos aqueles que estão a ouvir e ouvirão esta mensagem que verdadeiramente a fé que há em Cristo Jesus possa ser declarada nas nossas vidas possa ser reforçada nas nossas vidas possa ser anunciada possa ser manifesta e acordar os mandamentos sejam uma realidade Senhor Deus a paz que só tu podes dar te peço que venha sobre a minha casa minha família que venha sobre a família e sobre a família e sobre a família e sobre a família e sobre todos aqueles que estão ouvindo e assistindo esta mensagem que o teu favor esteja sobre nós Pai neste dia também dizemos e adoramos em nome de Jesus nós oramos Amém neste dia também eu queria convidar você para estar conosco logo às 5h30 às 6h30 perdão hoje às 6h30 nós estaremos fazendo um live e estaremos culturando a Deus diferente nós vamos estar juntos fisicamente em um formato diferente não no nosso formato habitual de igreja ainda mas preparando a volta completa então às 6h30 perdão 6h30 esteja connosco ligue-lhe o live e você poderá assistir isto é para aqueles que não vão estar presenciais claro e estaremos juntos culturando ao Senhor cantando em deslabor ao Senhor e também com uma mensagem para a sua vida hoje que é um dia especial nós iremos falar sobre servir o Senhor o meu coração está cheio de alegria neste dia porque finalmente nós que estamos aqui essa família linda que você pode ver aqui logo estará culturando ao Senhor com os nossos irmãos separados máscara isso tudo tudo aquilo que é necessário tudo aquilo que é necessário mas nós estaremos e eu tive a ver aí muitos irmãos muitos irmãos em Cristo já estão culturando desde a noite por causa do fuso horário já assisti cultos acontecendo em todo lugar louvado e adorado seja o Senhor feliz dia do Senhor para si para a sua família cultuo e exalte a Deus Ele é o Senhor de toda a glória o contrário minha esposa minha menina e os meus rapazes aqui e nós da nossa família a família vale para a sua casa para a sua família louvado seja Deus Deus abençoe a sua vida e lhe dê muita alegria neste dia adore o Senhor nosso Deus feliz dia do pastor ao nosso pastor e a todos os pastores que pregam a palavra de Deus por esse mundo forte amém assim seja muito obrigado muito obrigado Deus abençoe-o ricamente I love you too cláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácláclácl